Bom dia a todos e a todas. É a Banca de Trabalho de Conclusão de Curso, intitulada Diploma de Cidades, um estudo sobre as ações internacionais da Prefeitura de Fortaleza, durante os anos de 2015 a 2020, nas áreas de Cultura e Tecnologia. Estudante Ana Helene Guimarães Fábio. Bom, o protocolo da nossa série humana, de trabalho de conclusão de curso, de defesa de trabalho de conclusão de curso, a Ana terá 15 minutos de apresentação, depois da sua apresentação eu passo a palavra de imediato ao professor Gilberto Marco Antônio Rodrigues, no qual eu agradeço por ter aceitado o convite de fazer parte da Banca da Ana. Ele faz uma agressão, até 15 minutos, 20 minutos, fique bem à vontade. Depois eu já passo a palavra para o Bruno, fazer a agressão dele, de 15 a 20 minutos. E aí a Ana, após a agressão dos dois professores, ela responde tanto as dúvidas, sugestões, questionamentos, tanto do professor Gilberto, quanto também do professor Bruno. Também agradeço por ter aceitado o convite de participar da Banca da Ana. Ana, aí após as agressões, a resposta das agressões que você fará, nós criamos uma sala privada, no qual deliberaremos a respeito da sua nota, a respeito da sua nota ou, possivelmente, da sua aprovação. E depois, então, lançaremos, daremos aqui o resultado da sua defesa. Tudo bem, Ana? Sem mais delongas, contigo agora a palavra. 15 minutos de apresentação. Muito obrigada, bom dia a todos. Eu vou começar aqui, já expondo a minha apresentação. Enquanto isso, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui participando comigo nesse dia. É um dia muito importante para mim, principalmente porque foi uma caminhada bem difícil até aqui. Esses anos de pandemia não foram fáceis e defender esse TCC está sendo uma das coisas mais importantes para mim. Então, muito obrigada a todos que estão disponíveis aqui para participar comigo. O tema do meu TCC é Diplomacia de Cidades, como o professor José Renato apresentou. Perdão. Eu não sei por que eu não estou conseguindo passar. Onde está a gente pronto? Basicamente, eu vou explicar um pouco sobre o meu trabalho, começando pelo problema. O problema da minha pesquisa, inicialmente, como foi apresentado, eu selecionei a Diplomacia de Cidades como um dos termos que a gente pode utilizar para a Diplomacia. Eu apresentei na introdução do meu trabalho. E eu escolhi, basicamente, o termo Diplomacia de Cidades, que eu vou sintetizar ao longo do trabalho, porque eu acredito que para a Diplomacia é um termo muito amplo. E, em um dos capítulos, eu vou mostrar como ele aborda muitas abordagens sobre a para a Diplomacia. E a Diplomacia de Cidades, eu acho que passaria a mensagem que eu gostaria de passar com esse trabalho. Então, o problema da minha pesquisa, inicial, é como as ações da Prefeitura de Fortaleza para a parte da internacionalização da cidade são tão efetivas quanto poderiam ser. Porque eu escolhi esse problema em específico. A cidade de Fortaleza é uma cidade no qual a gente reconhece que há ações internacionais, porém, elas não são reconhecidas como ações internacionais. Elas são reconhecidas apenas como políticas públicas. Isso porque o governo da Prefeitura, a Prefeitura de Fortaleza, tem a iniciativa de buscar se internacionalizar, mas não tão forte quanto algumas outras prefeituras de outros estados. Então, eu levantei três hipóteses, tendo como hipótese principal a ideia de que a cidade, ela sim tem uma participação internacional muito efetiva, porque ao longo do período que eu selecionei, de 2015 a 2020, eu consegui, mesmo selecionando apenas dois sub-temas, que foram cultura e tecnologia, deu para recolher bastante material. Então, dá para perceber que realmente a cidade tem uma participação internacional muito efetiva, que gera resultados positivos para a cidade, tanto você reconhece pelas ações internacionais que a cidade tem, pelas matérias e pela participação dela em si, tanto na capital, principalmente também na parte que envolve a mobilidade urbana, porque a maioria dos projetos de internacionalização da cidade envolveram a parte de mobilidade urbana. Então, mesmo a cidade tendo uma característica muito forte para desenvolver essa área de mobilidade urbana e urbanização, ainda assim é visto, é reconhecido que tem também iniciativas que mostram como ela também se desenvolve muito na área de cultura e tecnologia. Na hipótese secundária, eu quis desenvolver uma forma de mostrar como a Fortaleza tem a capacidade, sim, de se desenvolver internacionalmente, de uma forma tão efetiva quanto ela já tem se desenvolvido. Porém, se ela dispôsse de um grupo ou de uma secretaria ou até mesmo de especialistas em diplomacia ou paradiplomacia, essas ações teriam um índice de efetividade muito maior, porque ao longo do trabalho deu para perceber que a maioria das iniciativas da cidade elas tiveram pequenos problemas por conta apenas de falta de uma estratégia de apresentação internacional, quando a cidade ia com o grupo buscar fazer acordos fora. Enfim, e a hipótese nula é que as ações das cidades poderiam ter um rumo diferente se a mesma tivesse a porte da especialização. Então, basicamente, as minhas hipóteses giram em torno de que a cidade conseguiria se desenvolver melhor se ela houvesse esse desenvolvimento melhor da parte da internacionalização da mesma. O objetivo da pesquisa seria defender de que a cidade de Fortaleza, como alguns municípios brasileiros, elas conseguem, sim, se internacionalizar de uma forma descentralizada. mas, assim, reconhecendo que precisa, sim, de um apoio de algum órgão público, de algum setor ou secretaria para que essa internacionalização realmente seja efetiva. A gente vê isso em outras cidades, de outros estados, como São Paulo, por exemplo, mas aqui, em Fortaleza, é ainda visto e reconhecido como política pública. Então, acredito que, no desenvolver desse trabalho, eu busquei muito tentar mostrar que as ações de Fortaleza realmente têm todo o aporte para ser conhecido como paradiplomacia, mas que, pela falta de iniciativa, ainda têm as ações muito voltadas como apenas política pública. Enfim, a justificativa do meu trabalho, eu gostaria muito de expor uma ideia de que eu acredito que a cidade tenha, sim, uma capacidade de se envolver, muito além do que ela já tem se desenvolvido, porque, mesmo com a cidade não tendo toda essa iniciativa voltada para a internacionalização em si, ela já, tipo, obteve muitos resultados. Então, além da justificativa acadêmica, eu acredito que levar este conhecimento, mesmo que acredite que ainda não esteja tão preparado, mas levar este conhecimento, essa pesquisa, para a parte prática da cidade, possa, talvez, trazer essa iniciativa, mostrar que é algo que realmente possa desenvolver se a casa-cidade venha a investir na internacionalização da mesma. Enfim, vou começar a apresentar um pouco dos resultados do trabalho, que eu acredito que seja a parte principal. Como no meu trabalho eu fiz uma análise qualitativa de alguns acordos dos anos de 2015 a 2020, por exemplo, aqui na Cultura a gente percebe que a maioria dos acordos só foram até 2019. No trabalho eu apresentei uma parte dizendo que em 2020 não houve ações internacionais além do título de cidade criativa, que foi efetivado em 2020, mas a cidade em si, as ações internacionais para a parte da cultura, na análise qualitativa, tiveram algumas dessas iniciativas, também na parte da tecnologia, da mesma forma a parte qualitativa, mas aqui a gente consegue observar até visualmente que não são tantos, né? Em 2015 teve uma ação internacional que foi a forma que a cidade recebeu. Ela se preparou para receber a embaixadora holandesa da Unicef com o propósito dela ter vindo para... Ela é uma nadadora que participa da Unicef, né? Que a gente sabe que é o órgão para crianças, mas com o intuito de promover a parte da cultura, de incentivar algumas das ações de cultura da cidade. Em 2016 também, a equipe de futebol australiana também veio para uma areninha. A areninha é um projeto no qual a cidade busca implementar ações que não sejam... Que não sejam... Como é que posso dizer? Que tirem as crianças da parte marginalizada da cidade. Em 2017, a gente pode perceber que as duas ações que foram voltadas para a parte da cultura foram em busca de uma aproximação com uma intenção de aumentar os laços culturais, né? De aumentar aquela parceria que possa melhorar a área da cultura de ambas as cidades, de países que tiveram as relações. Em 2019, foi o ano que começou a ter um pouco mais de iniciativa também por conta do projeto da cidade, né? Da cidade criativa, que é a cidade de Fortaleza. Ela foi nomeada como cidade criativa da Unesco, né? Cidade criativa do design. E isso trouxe uma... Isso trouxe uma possibilidade de maior relação com outras cidades que gostariam de ter também um desenvolvimento para que também pudessem ter esse destaque na parte internacional. Na parte da tecnologia, a gente consegue perceber que foi, óbvio, muito maior do que na parte da cultura. Mas há pequenos detalhes que eu acho que é muito importante ressaltar. A parte da tecnologia, das ações internacionais da cidade para a tecnologia, tiveram mais ações, porém não ações tão efetivas, tão... sem um prazo determinado. porque as outras foram ações que não tinham prazos, né? Elas eram acordos com a finalidade de melhorar a parte da cultura. Já algumas ações da parte da tecnologia, como, por exemplo, a parceria da Unifol com a Universidade do Arizona para melhorar a área de tecnologia da cidade, para desenvolver tecnologias da cidade. é um exemplo de que a cidade, ela teve uma cor... foi um órgão, uma instituição privada com outra instituição privada com o intuito de melhorar a cidade. Então, assim, algumas dessas iniciativas, elas tinham um prazo. Então, uma diferença entre a parte da cultura e da tecnologia, de início, para se perceber, é como as da tecnologia, por mais que tenham sido um número maior, foram com prazos menores em decorrência de cultura que não foram assim. Então, em 2015, a gente pode perceber que houveram parceria, né, entre duas instituições privadas com o intuito de melhorar a cidade. Houve apresentar... Houve outras... O desenvolvimento de outras ferramentas para também melhorar a parte da cidade na área de tecnologia. E um destaque que eu acho que é importante a gente falar é que, em 2015, a cidade de Fortaleza, ela foi premiada com... Foi nomeada com um prêmio sobre o desenvolvimento de cidades e big data, que, basicamente, a cidade apresentou um trabalho no qual melhorava a forma de tecnologia da cidade. E isso fez com que as outras recorrências que a cidade começou a fazer a partir de 2015, tivesse um olhar muito maior para o desenvolvimento da tecnologia, principalmente na parte de urbanização. Como Fortaleza tem um aporte muito forte nessa área, foi graças a uma iniciativa por conta de um projeto apresentado que fez ela ganhar esse prêmio, que Fortaleza em si desabrochou para desenvolver mais projetos assim, o que eu acho bastante interessante. Em 2016, começaram a aparecer acordos e relações com outras cidades que tinham interesse em aplicar a forma que a cidade usava tecnologia para melhorar a parte de mobilidade urbana. Em 2017, também, o prefeito de Fortaleza foi o primeiro prefeito e único prefeito do Brasil a participar de um projeto que teve em Harvard, que era também para falar sobre o projeto de liderança de como uma cidade poderia se desenvolver. Então, a maioria desses apontamentos mostra como a cidade realmente teve um olhar muito mais efetivo, muito mais forte para a parte de tecnologia, que também melhorou as outras áreas, mas a maioria tiveram um prazo e a gente consegue perceber ao decorrer dos projetos que ela teve, que ela participou. em 2018 também. Em 2019, eu não achei nenhuma iniciativa, nenhuma ação internacional que houvesse um caráter mais para a tecnologia, apenas mais para a mobilidade urbana e um olhar mais cuidadoso para as outras áreas, como saúde e educação. Então, não houve nenhuma ação que foi pontuada. E em 2020, Fortaleza foi inserida no mapa de cidades inteligentes. Então, a gente já consegue perceber que, desde a premiação até os tópicos conseguintes, foram realmente voltados por conta de uma premiação tão importante que a cidade recebeu. Foi uma das primeiras ações internacionais que a cidade teve como instituição, como, perdão, como cidade internacional, como a diplomacia de cidades. Enfim, na parte da análise coelitativa de um projeto, eu gostaria de apresentar o projeto da cidade criativa do design, porque, por mais que seja só algo mais visual, eu não vou falar sobre toda essa ordem cronológica, porque tem no trabalho, eu acho importante pontuar porque foi um projeto no qual a cidade participou, sim, de uma, foi um concurso, ela teve que apresentar projeto, ela teve que passar por todas as etapas, e Fortaleza realmente buscou investir muito para que ela recebesse esse título de cidade criativa do design. Então, hoje em dia, a cidade, ela busca ter essa internacionalização da parte de design com uma visão mais cultural, então, ela busca fazer muitos eventos, busca fazer muitas iniciativas culturais que trazem investidores de fora para a cidade, justamente porque ela recebeu esse prêmio. Então, a busca do prêmio, a busca do selo, do título, foi justamente para ter esse aporte internacional muito mais efetivo do que antes ela tinha. E eu acho que para entender como a cidade, mesmo sem todo um aporte de ter uma secretaria internacional, ela realmente conseguiu fazer um projeto tão efetivo a ponto de conseguir o que queria, com uma secretaria internacional, com certeza, isso poderia ser muito mais efetivo e muito maior e poderia ouvir outros benefícios para a cidade. Infelizmente, não houve nenhum projeto do mesmo escopo para a área de tecnologia, apenas para a área de mobilidade urbana, o que Fortaleza realmente tem desenvolvido muitos projetos sobre, mas eu gostaria de apresentar os resultados da parte quantitativa, no qual a gente consegue observar que, por mais que não tenham sido números exorbitantes, houve sim um interesse da cidade de ter uma participação internacional. Então, você consegue perceber no gráfico que, por mais que tenha começado e se mantido mais ou menos estável, com ações que foram efetivas para a cidade ao longo dos cinco anos, por mais que 2018 não tenha tido nenhum acordo ou ação internacional, em 2019, ela buscou compensar o que não houve com todo o esforço que ela dedicou para receber o selo de Cidade Criativa do Design. Então, realmente, a cidade busca ter essa participação internacional, mesmo que seja algo bem lento para ser desenvolvido esse processo. Ao contrário, a gente pode perceber na tecnologia que começou com algumas ações, algumas iniciativas muito mais efetivas, porque ela estava realmente buscando quando a cidade recebeu, por exemplo, os projetos de algumas outras cidades e outros países de regiões próximas para fortalecer mesmo a parte de tecnologia. Foi muito mais efetivo no começo e ao longo do período, como após a tecnologia já ter projetos e acordos que estavam sendo utilizados naquele período, ficou mais, como eu posso dizer, ficou menos tão recorrente, porque eles estavam começando a buscar nas outras áreas também. Então, eles conseguiram se manter por um tempo, infelizmente, teve aí uma falta de acordos voltado para a parte da tecnologia, na parte de internacionalização dessa área de tecnologia da cidade em 2019, mas a gente consegue perceber que em 2020 teve de novo uma tentativa de voltar até essa iniciativa muito mais forte. e aqui na homologação dos gráficos a gente consegue perceber uma peculiaridade que por mais que na área de tecnologia tenha começado muito mais efetivo como a área de cultura, a área de cultura ela conseguiu se manter estável e conseguiu ter uma média de ações internacionais tão justa quanto a área da tecnologia, por mais que em alguns anos houve aquela discrepância, aquela disruptura entre ambas as áreas. Enfim, o que eu gostaria de falar, porque eu deixei a minha revisão bibliográfica para o final. Eu acredito que a forma que eu gostaria de apresentar a revisão bibliográfica era para reforçar o que a cidade de Fortaleza teve desenvolvido nesses anos. Então, entender toda a parte da parte bibliográfica, da conceituação teórica, ajuda a reforçar que realmente Fortaleza teve a parte internacionalização e que tornando esta parte muito mais efetiva pode sim corroborar para que a cidade tenha um desenvolvimento muito maior. Então, assim, acredito que a partir da conceituação de paradiplomacia do Tchasek, no qual ele apresenta a ideia de paradiplomacia global, na apresentação da micradiplomacia regional e transregional, Fortaleza realizou ações como micradiplomacia transregional, preparando as receptividades para os embaixadores, como eu mostrei na planilha das ações internacionais para a cultura, assim como também na paradiplomacia global, que foi as relações que ela fez com algumas instituições de outras cidades, de outros países, como a ZET, que é uma empresa, não me lembro agora, perdão, mas eu acho que é da Suécia, e a prefeitura de Estocolmo, voltada também para a tecnologia. Soldatos, como principal autor da parte da paradiplomacia regional, eu quis apresentar o conceito do macro-regional, do micro-regional, fronteiriço e transfronteiriço, porque a síntese do que o Soldatos apresenta mostra que a cidade de Fortaleza, ela teve ações macro-regionais e micro-regionais, sendo as macro-regionais, as relações, as cooperações com a cidade de Montese, que fica na Itália, com a cidade de Santiago, que fica em Portugal, e micro-regional, como as cooperações com Buenos Aires e, curiosamente, com o país da Angola e de Camarões, porque são, geograficamente, os países mais próximos da África cruzando o oceano para o Brasil, então, quando teve a iniciativa de tecnologia de implementação das fibra-óticas, foram parcerias que tinham que ser geograficamente próximas. Também quis apresentar a forma que o professor Gilberto Rodrigues trouxe a ideia da cooperação descentralizada para a América Latina e como eu gostaria de reforçar essa ideia de que por mais que seja um conceito desenvolvido na América do Norte, hoje em dia a gente consegue perceber que o desenvolvimento da paradiplomacia tem sido bastante efetivo, tem sido bastante forte nos países desenvolvidos, na América Latina, na África, justamente por serem países que, por serem cidades, por serem estados, por serem regiões que precisam de um fortalecimento, então, elas acabam buscando entre si este fortalecimento. Então, também gostaria de apresentar o autor Fritz Gansch, que é um autor que escreveu um trabalho muito sucinto sobre a cooperação descentralizada e como isso se relaciona ao modelo de low politics e também inserindo a agenda de 2030 da ONU, a ODS em si. Então, isso reforça o que eu gostaria de trazer, a importância de ter trago os dois sub-temas de cultura e tecnologia, porque a gente consegue perceber que são sub-temas muito importantes que têm sido desenvolvidos não só nessas idades. Você precisa encerrar, já são quase dez minutos de tempo excedido, não é? 24 minutos de apresentação, precisa encerrar, tá bom? Eu vou passar, mas basicamente só terminando. Também apresentei no meu trabalho o Haftec e o Thiago Rios, quando eu quis falar de federalismo centrípeto para defender a ideia de que os estados, por mais que eles busquem autonomia, eles não buscam a separação do Estado federal. federal. Enfim, na consideração final, só para finalizar, quis mostrar de que Fortaleza teve uma interação com a comunidade internacional no período de 2015 e 2020, principalmente com ações entre cidades e com relações com ações entre empresas privadas. Também quis mostrar que se a cidade de Fortaleza que desenvolveu um projeto que foi uma coordenadoria de relações internacionais apenas durante o período de 2015 a 2020. Teve, sim, um aumento no protagonismo no cenário internacional. Quando houve essa finalização desse projeto, houve uma queda porque, até então, as ações não são mais tão efetivas. E eu gostaria também de construir e desenvolver uma ideia de que, sim, as micro-regiões, tanto a cidade como o Estado, podem, sim, beneficiar a macro-região, o Estado como um todo, se ela se tornar mais forte, mais efetiva. E foi isso. Muito obrigada. Ok, Ana. 25 minutos de apresentação, 10 minutos de tempo excedido. Eu já passo a palavra de imediato para o professor Gilberto Marco Antônio Rodrigues. Muito obrigado, professor José Renato. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o amável convite para participar dessa banca, cumprimentar também o colega, o professor Bruno Rêndel, e cumprimentar a Anelaine Fabiã pelo trabalho realizado e pela apresentação feita também. Gostaria só de comentar com vocês que há uma reforma aqui no meu vizinho de cima, então, caso haja algum ruído estranho, peço desculpas por antecipação, mas não tenho como controlar essa situação. Mas hoje está relativamente tranquilo, então, eu tenho confiança de que não haverá problemas. Bem, queria cumprimentar também a todas e todos que nos acompanham aqui na defesa da Anelaine Fabiana. em primeiro lugar, eu gostaria, Anelaine, de me congratular com você pela escolha do tema e pela abordagem que você fez, e essas congratulações também são endereçadas ao professor José Renato como orientador do trabalho. eu venho pesquisando esse tema já há mais de duas décadas e sempre me surpreendo positivamente com novas abordagens, novas interpretações, inclusive dos textos que a gente mesmo escreve, depois a gente perde o controle, depois que a gente publica os nossos pensamentos, os nossos argumentos, a gente já não mais controla como eles são utilizados, então é muito bom também poder acompanhar isso e ver um trabalho que traz elementos novos para essa discussão. Eu gostaria de propor a minha arguição aqui em três eixos, o primeiro eixo mais de questões formais, o segundo sobre questões metodológicas e o terceiro sobre o conteúdo propriamente dito. Em relação às questões formais, eu tenho alguns comentários e também uma indagação que eu gostaria que depois a Anelaine pudesse me responder, mas eu, normalmente, na minha experiência, eu, normalmente, eu vejo uma disposição dos capítulos a partir iniciando com o estado da arte. No caso do trabalho da ANO, o estado da arte vem por último. Eu, a princípio, eu tenho muita abertura para mudanças e, digamos, inovações nesse campo, mas não é algo que, normalmente, eu tenha visto, o estado da arte vir por último. Eu veria o estado da arte, a literatura, como o primeiro capítulo, não como o último. Então, essa é uma primeira observação que eu gostaria de fazer. A outra coisa diz respeito ao início de capítulos ou de tópicos com gráficos e não com texto. Eu creio que seria de melhor digamos, formatação, que todos os tópicos iniciassem com textos e depois os gráficos virem seguida. Por exemplo, na página 22, se não me engano, tem, deixa eu só checar aqui se é isso mesmo, eu acho que tem o início de um tópico com um gráfico diretamente, né? É, deixa eu ver aqui, 21, 22, é isso mesmo. 2.2 começa com uma tabela. Normalmente, a gente evita começar um tópico ou um capítulo com um gráfico ou uma tabela. A gente começa com o texto. Então, isso é mais um comentário do ponto de vista formal que eu faço. E também, em relação às referências, eu pude verificar que elas estão incompletas em relação ao texto. O texto cita, inclusive, alguns textos meus que estão citados no corpo do texto e não estão nas referências. precisaria completar isso, Ana. Então, essas são as primeiras observações, comentários mais formais que eu gostaria de fazer. Em relação, agora, segundo o eixo, às questões metodológicas, eu creio que o trabalho, ele está muito bem definido e ele está muito bem delimitado. E isso é uma grande virtude de qualquer trabalho científico. não é fácil nem definir e menos ainda delimitar. Então, o seu trabalho, ele está bem definido, está bem delimitado e isso é, digamos assim, uma vantagem e também um elemento essencial do trabalho. Também quero parabenizar você e o professor José Renato por terem logrado tanto essa definição quanto essa delimitação. isso se deve àquilo que nós sabemos, a ciência é muito vasta e os objetos precisam ser muito bem definidos e delimitados para que haja um trabalho com início, meio e fim e que seja um trabalho com completude, não com aquele ensejo ou com aquela ambição que é muito comum em todos nós, pesquisadores e pesquisadores, de abarcar o mundo num universo pequeno, que pode ser um TCC, pode ser uma dissertação de mestrado ou, no caso, uma tese de doutorado normalmente há mais espaço para abarcar mais, mesmo assim não se pode abarcar tudo. em relação ainda ao eixo das questões metodológicas, Ana, você faz uma pergunta de pesquisa, isso está na página 17, que é, me pareceu, ser o ponto inicial da sua pesquisa, né? Quando você diz, você pergunta se as ações da Prefeitura de Fortaleza para a internacionalização da cidade são tão efetivas quanto poderiam ser. É interessante a sua pergunta porque ela, para mim, ela revela uma expectativa, não é? De que há uma premissa com base na realidade, não é? A realidade mostra uma coisa e as expectativas talvez apontem para outras, não é? O fato de você ser de Fortaleza, porque eu entendo que você é de lá, não é? Ou pelo menos você, enfim, cresceu lá. Eu acho que isso tem um elemento aí também que agrega nessa percepção, né? Porque nós, quando convivemos com uma localidade, e aí eu estou falando mais de intuição e menos de razão também, a gente tende a ter expectativas sobre aquela localidade e a nossa experiência de viver naquela geografia, naquele território, nos permite ter um olhar sobre aquela situação. E eu penso que, embora você não tenha expressamente declarado isso, eu vislumbro que essa sua pergunta tem a ver também com essa sua experiência, né? De ser uma pessoa oriunda de Fortaleza ou de ter vivenciado a cidade, né? e de, ao cotejar esses dados fáticos que você coleta com uma possível projeção de expectativas de Fortaleza, você entende que poderia estar num outro patamar, né? Isso também é uma intuição da pesquisa, uma intuição da pesquisadora, no caso, Quando a gente analisa uma situação e percebe que poderia ser diferente, né? Então, eu acho que a sua pergunta também está bem formulada com o de vista de uma pergunta de pesquisa. E você traz três hipóteses, né? Você traz três hipóteses. Você traz uma hipótese primária, que é a hipótese da efetividade, que você confirma, né? É uma hipótese que você se propõe a confirmar no seu trabalho, porque você apresenta uma série de dados, né? E com base nessas duas grandes variáveis de ação internacional, que é a área cultural e a área tecnológica, você apresenta uma hipótese secundária em que você discute a questão do impacto, né? E aí, sim, você faz essa projeção de que o impacto poderia ser maior do que tem sido e você traz uma hipótese nula, que é a questão da falta de estrutura e de um alto reconhecimento de uma área internacional, né? Eu achei interessante você trazer as três hipóteses e até também, digamos assim, reconheço um certo grau de ousadia de você colocar três hipóteses, porque normalmente a gente trabalha apenas com uma hipótese, né? E num ambiente de TCC também, eu acho que seria mais, talvez mais cômodo trabalhar com uma hipótese, que seria a primeira. Mas você vai e você traz três hipóteses e eu acho que não vi problema nisso, mas é claro que aí nós temos um campo em aberto, né? Um campo a ser explorado, né? Você não tem como fechar as conclusões da sua hipótese ou a comprovação das hipóteses com um universo reduzido como esse que você traz, né? Mas eu acho que como exercício de pesquisa é válido, eu achei válido você trazer as três hipóteses. Feito esses comentários sobre esse segundo eixo metodológico, eu passaria ao meu terceiro eixo que é a parte de conteúdo, né? E aqui eu queria comentar algumas questões sobre, aí sim, entrando um pouco na literatura da paradiplomacia, da cooperação descentralizada. Eu vejo a utilização da expressão diplomacia das cidades muito tranquila para o foco que você traz no seu trabalho, porque você está falando de uma cidade, você está falando de uma capital, de um estado e é bastante usual hoje que se qualifique a ação internacional de cidades como diplomacia das cidades. Assim é na União Europeia, assim tem sido também no Norte Global, na literatura majoritária do Norte Global, e assim tem sido também em relação à própria auto-identificação dos funcionários das cidades que preferem que serem vistos como diplomatas de cidades e não paradiplomatas. a palavra paradiplomacia, que é uma expressão matricial do campo, é uma palavra ou uma expressão que muitas e muitos não gostam, tem reservas, tanto do ponto de vista local quanto do ponto de vista nacional. Eu, pessoalmente, tenho utilizado e tenho até artigos e um livro publicado com essa expressão porque eu entendo que como objeto científico geral, a paradiplomacia é uma expressão que atende àquilo que nós buscamos que é identificar um objeto. Mas isso não está isento, ela não está isenta de críticas, assim como a própria expressão relações internacionais não está. Hoje nós usamos relações internacionais e discutimos um pouco o uso da expressão, mas ela não representa mais o objeto que ela abarca. E o mesmo é para a diplomacia. Então, nesse sentido, não tenho, pessoalmente, problema em usar a expressão, mas eu entendo que diplomacia das cidades é uma expressão apropriada para o objeto que você propôs. E aí, olhando o seu trabalho e pensando um pouco na experiência que eu já tenho e nas pesquisas que tenho feito, os artigos já que tenho visto também sobre temáticas diferentes relacionadas às cidades, é interessante pensar que nem toda internacionalização local advém de uma ação volitiva por parte dos agentes, das agências locais. Nós temos temos os próprios soldados, inscritos posteriores, discutem a possibilidade da internacionalização sem paradiplomacia. Esse foi um gancho, inclusive, que um colega nosso da Universidade Federal de Uberlândia discutiu, Armando Galo, lá da Federal de Uberlândia, ele discute o próprio caso de Uberlândia como um caso de internacionalização sem paradiplomacia. No meu livro, o último livro que eu escrevi sobre paradiplomacia, eu procuro discutir as categorias de paradiplomacia ativa e paradiplomacia passiva. Olhando o caso de Fortaleza, não me parece que seja um caso de paradiplomacia passiva no sentido puro, porque a paradiplomacia passiva seria aquela em que o poder local é muito mais reativo a propostas externas e menos ativo, mas aqui no caso de Fortaleza, eu percebo pelo que você nos traz que houve uma atividade, houve uma ação, uma ação volitiva por parte do agente local, mas essa ação não é qualificada ou não é autocalificada como paradiplomática, ela não é autocalificada como uma ação internacional. E aí você coloca no seu trabalho que eles qualificam essas ações como política pública. Aí eu gostaria de dialogar com você, Ana, pelo seguinte, eu entendo e em colegas também outros que entendem que a área de as relações internacionais, tanto do Estado Central, no caso a política externa do Estado Central, quanto as paradiplomacias ou as ações de cooperação descentralizada de governos subnacionais, elas são também políticas públicas. E há uma literatura mais contemporânea tem incorporado a qualificação da paradiplomacia com política pública. Mas o que você coloca, a meu ver, pela interpretação que eu pude dizer, pude identificar, é que houve relações internacionais e tem havido relações internacionais em Fortaleza, mas essas relações internacionais não são vistas como uma área própria, uma área individualizada, elas estão pulverizadas em diversas secretarias, em diversas agências locais. E, nesse sentido, quando você coloca na hipótese secundária de que, se houvesse uma estratégia, essa estratégia poderia gerar mais impacto para essas ações. E aí, realmente, não havendo uma centralidade das ações internacionais e uma permanência dessa estrutura, fica mais difícil pensar numa estratégia. A estratégia precisa ter uma coordenação. Eu tenho acompanhado também um pouco as estratégias de ODS, de internacionalização de cidades e ODS, e, às vezes, muitas cidades não têm uma coordenação para a localização dos ODS. Isso também gera um problema, porque você tem a área ambiental, você tem a área de saúde, você tem a área de educação, e é necessário ter uma coordenação para os ODS. Mas há muitas cidades que não têm essa coordenação, então fica mais difícil, inclusive, gerar indicadores integrados da cidade, você acaba tendo indicadores muito pulverizados. Então, essa hipótese secundária, a sua, eu acho que ela responde essa problemática de que uma estratégia, se ela não estiver no gabinete do prefeito, com uma assessoria internacional, ou se não houver um secretário ou uma secretária de relações internacionais, ou uma coordenadoria permanente de relações internacionais, dificilmente haverá uma estratégia internacional. E aí, pode-se perder muito da sinergia, que eu diria, a sinergia da internacionalização. E, em relação à estrutura, eu creio que é isso, a questão de uma ausência de uma estrutura, que seria a sua hipótese nula, terceira, que dificulta que a ação internacional local possa se dar de uma maneira estável. Nós não podemos esquecer, eu sempre também discuto isso com colegas, em eventos, em artigos, a área internacional local é muito similar à área internacional nacional, à área internacional do governo central. E, no que diz respeito, por exemplo, à linha de tempo, à linha temporal. A diplomacia, a paradiplomacia, ela também tem, ela trabalha com a long do re, o tempo longo. Uma negociação paradiplomática, ela se inicia num ano ela avança anos até ela obter resultados. E a mesma coisa são as relações internacionais dos governos centrais. Então, se não houver uma estrutura fixa, permanente, sustentável, e, inclusive, discutimos também com funcionários concursados, próprios da própria cidade, que não fiquem apenas à mercê de cargos de confiança, muitas vezes os cargos de confiança são o que prevalece na área internacional do Brasil, na área local. Então, a gente tem muitos altos e baixos também, quando há mudanças de governo, porque há governos que são mais internacionalizadores, outros que são menos, ou o foco em determinada área, muda o governo, o foco vai para outra área, e, às vezes, aquele, às vezes, quatro, oito, doze anos de governo acabam se esvaziando, porque mudou o foco. e se houvesse uma área internacional estável com funcionários de carreira, como existe, por exemplo, o Itamaraty, no governo central, muitas dessas políticas não se perderiam. Poderia mudar a ênfase, a ênfase é normal que os governos tenham, mas não se perderia aquela linha de continuidade básica de uma política que houve investimento público, inclusive com orçamento e dinheiro do contribuinte para aquilo. Então, com isso, eu gostaria de encerrar aqui a minha arguição, professor José Renato, ficando à disposição para um diálogo e com outras, tanto com você, quanto com o professor Bruno e com a Ana Elen. Obrigado. Maravilha, professor Gilberto, agradeço pelas valiosas e ricas contribuições. A Ana, logo, logo já responderá. Professor Bruno, por favor. De acordo, bom dia a todos, bom dia aos nossos colegas, professor José Renato, professor Gilberto Rodrigues, Ana Eleni, tudo bem? Bom dia. Bom dia aos demais que estão nos assistindo aqui. Em primeiro lugar, agradeço a dupla, ao orientador e a dissente pelo convite para a diplomacia e esse mundo da diplomacia das cidades e tal é novo para mim. E, ao mesmo tempo porque eu não tenho esse histórico de publicação de pesquisa que o professor Gilberto tem. Por outro lado, às vezes, é até bom você chamar alguém de fora, porque quando você escreve, você não escreve só para alguém que é especialista naquela área. Então, muitas vezes, um TCC ou uma dissertação, eles também têm a função de gerar interesse em estudantes, em novos pesquisadores que vão se deparar com o trabalho, vão se interessar e vão, a partir daí, ter o gatilho para pesquisar na área. Então, as minhas observações, elas são muito mais de alguém... Eu tenho trabalhado com a professora Josélia mais recentemente, então, eu tenho uma certa noção desse universo, mas é isso, eu acho que é importante você escrever também para quem é de fora da área. Então, vamos lá, eu fiz aqui uma série de observações sobre o teu trabalho e eu gostei muito da tua sensação de agradecimentos, assim, bem divertida, bem informal e tal, e dá para ver que, assim, foi um processo, assim, esses anos todos aí de graduação e tudo mais, e aí pandemia, a tua turma, essa turma que pegou a metade, o recheio da faculdade de pandemia, então, a gente sabe que é um pouco complicado, mas vamos ao que interessa. Ana, teu trabalho, como o professor Gilberto falou, me chamou a atenção, assim, eu vou falar de coisas positivas e coisas negativas, mas, em geral, você é muito boa, muito bem articulada, você fala muito bem, você apresenta as suas ideias muito bem, mas, na hora de colocar no papel, você tem algumas dificuldades, e ela, e eu sei disso de você como minha aluna e agora como avaliador do teu TCC. Então, o teu trabalho tem problemas muito claros de escrita e de estrutura, e eu já vou para o conteúdo em si, mas, e aí, como você é muito bem articular e tudo mais, isso aí você acabou se empolgando e fazendo uma apresentação de 25 minutos, assim, que é, como o seu, o Renato estava tendo que puxar a orelha aí, porque, né, há um consenso aqui e você extrapolou um pouco, mas, vamos primeiro para as coisas mais de formato, né, cara, você tem um problema com a palavra cujo, você usa o cujo como se fosse, sei lá o quê, você tem que fazer uma revisão ortográfica aí no teu trabalho, para, antes, para ir para a biblioteca, porque tem muito erro, né, cujo ou, cujo a, não vai artigo depois de cujo, nas quais, mesmo, as mesmas, as mesmas, assim, uma série de coisas aí que, eu não sei se é porquê você, quem está lendo, mas o trabalho foi feito em cima da hora, na meia-noite do último dia, ela estava escrevendo ainda, não teve revisão, né, então, erros de paragrafação, assim, de parágrafos, eu estou falando isso porque, cara, é importante, a roupa, essa é a roupa do teu trabalho, ela também diz sobre como, sobre o teu processo de criação, e você é muito criativa, então, tipo, isso aparece em coisas mais ousadas que você faz, mas aí, a academia tem uma linguagem própria, né, e você tem que se adequar a ela, o mínimo, assim, sabe, e tem problemas sérios aí. A tua introdução, ela é muito boa, então, você já apresenta um conteúdo ali de, né, de, tipo, uma sede de eventos internacionais e tudo mais, apresenta a tua hipótese, de onde você está indo e de onde você quer chegar, mas, para compensar essa introdução densa e aprofundada, me chamou a atenção o mesmo problema que o professor Gilberto apontou, que a inversão, intuitivamente, você espera um trabalho que apresente uma revisão de bibliografia, um debate teórico, conceitual, um estado da arte, da área, do que você está estudando, para depois você, para análise do teu objeto. E o teu primeiro, você passa da introdução para a primeira página, já é, estão aqui os dados que estão analisando, pá, estão aqui. E, e isso não faz muito sentido, porque, porque aí parece que é um noticiário, parece que você está, você está indo nas notícias do dia a dia, que no caso não é dia, né, mas do ano a ano ali, dos eventos internacionais celebrados ou que aconteceram, né, protagonizados pela cidade, pelo município de Fortaleiro. Então, é muito estranho você começar um TCC com o objeto em si. Em geral, tem duas partes antes, que é a revisão, como o professor Eduardo falou, é a revisão bibliográfica, a teórica, a estado da arte, e depois o histórico do objeto. Então, é teoria, história e objeto. Em geral, né, tem formas de fazer diferente. Mas, e aí, é muito problemático isso, porque você está indo direto para o teu objeto, e aí, essa coisa do formato, da linguagem acadêmica, também tem problema, porque, mais uma das coisas que o professor Gilberto falou, você começa tópicos com tabelas, você começa tópicos com imagens, né, e a linguagem acadêmica diz, texto, imagens, recheadas por imagens, por gráficos, mais textos para comentar essas imagens, aí você fecha um tópico. E essa linguagem acadêmica, ela não está no teu trabalho. Falta muita coisa, é muita, muita, muita coisa confusa, né. E aí, eu já vou misturando essa coisa de formato com o conteúdo. E aí, agora, na tua apresentação, como você é muito articulada, né, você fala muito bem, você expressa as tuas ideias muito bem, agora, na tua apresentação, que eu entendi aqui, que você preferia usar o termo eventos internacionais do que paradiplomacia, que você tem críticas ao termo de paradiplomacia, que é muito aberto, que é isso que é aquilo. E aí, eu fui anotando aqui no meu rascunho, uso o termo eventos internacionais o tempo todo e, no final, apresento o conceito de paradiplomacia. Se ela é crítica, se você é crítica ao termo paradiplomacia, por que ele aparece no trabalho, na introdução, e, no final, e esse termo que você vai usar mais são os eventos internacionais, não tem esse debate, não tem um debate, porque, como eu não sou Dário, eu entendo que eventos internacionais está dentro do grande guarda-chuva de paradiplomacia, mas, então, tipo, ficou muito confuso para mim você lançar essa série de dados, de informações, ano a ano. Ah, recebeu a comissão de Portugal, da Itália, de Helsinki, e essa é outra coisa, então, você coloca dois países e depois a capital de um país, e não Finlândia, entendeu? Cara, isso é básico, é linguagem acadêmica, é um critério, usa o critério, vai utilizar países, vai utilizar cidades, entendeu? E aí, o leitor, será que eu não estou entendendo bem? Será que eu... Deixa eu ler de novo aqui, ver se é isso mesmo, sabe? Então, o capítulo dois, que é o primeiro capítulo de conteúdo, aqui, eu anotei, se vai usar o termo, não é eventos internacionalizados, se usa o termo internacionalização de cidades, por que não faz o debate teórico sobre isso antes da análise do objeto? Então, de acordo com os autores A, B e C, eu tenho minhas ressalvas com o termo paradiplomacia, ele é muito amplo, dentro desse guarda-chuva de paradiplomacia, há o processo de internacionalização das cidades, de acordo com os autores D e EF. A partir disso, a partir desses três autores aqui, internacionalização de cidades, eu vou analisar o caso de Fortaleza e os casos, os estudos de caso de tecnologia e de cultura. Tcham, pronto. Aí, a coisa começaria a fazer sentido. só que, é isso, conforme eu ia lendo, eu li de novo o segundo capítulo, não, eu estou perdendo alguma coisa aqui, porque, cadê, eu estou sendo confrontado com fatos, né, mas não é um relato jornalístico, isso aqui é um TCC, né. Então, tem aqui, ah, bom, daí, então, o capítulo dois, é esse relato de eventos internacionais com esses deslizes formais, né, de formatação, uma série de informações que não são processadas analiticamente, e aí, capítulo três, análise quanti, quali e quanti das ações internacionais de Fortaleza. Essa é para Portugal, Itália, Helsinki, mais um ou outro, né. Análise qualitativa do projeto da cidade criativa do design, imagem. Aí, muitas vezes, os alunos, eles colocam texto, 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 e esquecem que a leitura, ela tem que ser agradável, você tem que, né, munir o leitor de outras linguagens, isso eu vejo que você fez, então, você pega aquela imagem da linha do tempo e tal, esse tipo de coisa é algo louvável, sabe, é bom que tenha isso, porque, às vezes, a coisa fica muito densa e o aluno esquece que ele está escrevendo para outro ser humano, que também é atraído por outras formas didáticas de passar o conteúdo, né, e aí, é nisso que eu acho que você é boa, sabe, nessa coisa da criatividade, da linguagem, de expressar suas ideias de forma dinâmica e tudo mais, mas, é isso, depois de quatro anos de faculdade, eu fico com o olho arregalado, assim, de deslizes básicos, sabe, tipo, você já fez trabalhos, já escreveu artigos para disciplinas e tudo mais, então, né, e aí, olha só, aí você coloca tudo junto, semana de design, festival de arte, e aí, ok, a tua análise de quantos eventos aconteceram por ano, né, você tem ali, você cruza eventos de tecnologia, eventos de cultura, né, e aí, daí, eu chego no final desse capítulo intermediário, ali, e eu, cara, mas, ok, o que ela quer dizer, o que significa que teve mais eventos de tecnologia, ou de cultura, que um cresceu, o outro diminuiu, esses números e essa descrição desses eventos, ela só faz sentido se você lançar conceitos teóricos, conceitos de paraclomacia ou de paraclomacia de cidades, o que quer que seja, e você não lança esses conceitos porque você ainda não apresentou esses conceitos, esses conceitos vão aparecer no final do teu trabalho, e aí, e aí, eu não sei, conceito de paraclomacia, eu coloquei aqui, só aqui, tipo, só aqui que apareceu isso aqui no último capítulo, né, e aí, o teu capítulo, o teu capítulo de revisão de literatura está ótimo, sim, eu que não sou da área, que tenho uma leve, né, tateamento, tateando, assim, parcerias com a Joseli e tal, eu, nossa, legal, aqui, ela sabe do que ela está falando, ela está falando de paraclomacia, ela está mostrando ali, falou dos soldados e de outros autores clássicos e tal, e, assim, então, dá para ver que você tem conhecimento desse estado da arte, só que, quando eu, o leitor vai ler, ele, assim, eu sugeriria, se for para a biblioteca e tudo mais, que essa estrutura de capítulos, ela seja fortemente repensada com o Zé Renato, sabe, com o teu orientador, porque está muito confuso, então, aí, eu notei aqui, de que adjante todos esses conceitos se você já apresentou e analisou os eventos internacionais sem utilizar esses conceitos, né, e aí, então, tá, essa é a crítica essencial, e aí, o mapa, daí, nas considerações finais, você coloca o mapa de cidades que tem paradiplomacia com fortaleza, conclusão, consideração fina, consideração fina, a rigor, não apresentam informações novas, Então, esse mapa, ele viria no final do último capítulo, que, na verdade, seria o teu penúltimo capítulo do jeito que ele está agora, entendeu? Então, o mapa das cidades e tudo mais, que é isso, é legal o teu esforço de ilustrar, de facilitar a vida do leitor, mas ele não deve vir na conclusão, tá, e aí, para finalizar, algo que seria um aprofundamento, ou que eu acho que poderia ter estado no teu trabalho, é uma avaliação de impactos, que é uma, impactos de acordos, ou de acordos de cooperação específicos, eu sei que o teu recorte é em 2015, em diante, então, o professor Gilberto falou, é a longa e do re, são processos, você não vai ver no dia seguinte, ou no ano seguinte, o resultado, aumentou o PIB da cidade, gerou 50 mil, é difícil, né, mas um esforço, assim, de pegar um ou dois casos, e refletir sobre, sobre os impactos, sabe, no final de um último capítulo, enriqueceria o teu trabalho, porque, é, é isso, ou pega um de tecnologia, e um de cultura, assim, sabe, coisas assim, porque, como eu sou de fora, eu já falei isso cinco vezes, né, mas é, para mim, a impressão que eu tenho, algumas coisas que eu li é, ah, então, nos últimos dez anos, a cidade, você lembra, fez uma reunião de cúpula, que gerou um documento, que gerou outra reunião, que gerou outro documento, e aí fica nessa, de vários encontros, encontros, e aí, e ok, e na materialidade, qual que é o impacto disso, sabe, e eu estou falando como leigo, pode ser que tenha casos, tipo, ah, cidades irmãs e tudo mais, que tem impacto, né, mas, isso é algo que eu acho que poderia vir na parte final do teu trabalho, tá, então, eu termino por aqui, essencial, assim, do teu trabalho, é repensar essa coisa da estrutura dos capítulos, beleza? É isso, obrigado pelo convite. Maravilha, Bruno, agradeço novamente, e fico feliz também com seus comentários, que foram extremamente pertinentes. Ana, contigo agora. Muito obrigada pela consideração de vocês, sim, eu concordo com o que vocês falaram, com certeza, eu acredito que, se eu tivesse mais tempo hábil, com certeza esse trabalho estaria melhor, mas, sim, eu, eu acho que o que ficou bem, em evidência foi, porque a estrutura, né, da revisão bibliográfica ficou no final, eu acho que eu não me fiz tão clara, quando eu apresentei, mas, sim, foi algo bem ousado, eu reconheço, eu, de início, queria ter colocado no começo, mas, me foi apresentada essa ideia, por uma pessoa, por uma, por um professor, que eu muito tenho apreço, de estruturar os dados, e, em seguida, é, defender, o que eu gostaria de apresentar, com a revisão bibliográfica. talvez eu não tenha me feito tão clara, quanto eu gostaria, sim, reconheço que a estrutura do texto, também, não me favoreceu, eu, eu, eu sei disso, eu reconheço, que tem que melhorar, se eu quiser publicar, na, na biblioteca, e, mas, o conceito de ter sido no final, era justamente, não, não ser como se fosse, tipo, um jornal, como o senhor falou, mas sim, como, realmente, mostrar, que as ações, que as ações, estão sendo, realizadas, e que, a partir do momento, que a gente percebe, que as ações, estão sendo realizadas, a gente sim, reconhece, que elas são, ações internacionais, e aí, eu, eu, toco outro ponto, que foi, quando o senhor falou, ah, você não defende, a parte de, para a diplomacia, e usa mais, os eventos internacionais, acredito também, que foi, mais uma questão, de, de falha, minha, é, ortográfica, porque, eu acredito, que, são, 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 são termos, que, dê para ser utilizado, sim, e, e a paradiplomacia, como, muito bem apresentado, pelo professor Gilberto, na fala dele, é, ele, ele abrange, muitas, muitas, pesquisas, muitas formas, de entender, essa ação, esse movimento, entre cidades, como outras cidades, entre cidades, e outros estados, entre estados, e cidades, entre estados, e outros estados, então, é, sim, quando o senhor me falou isso, eu realmente percebi, que, eu me fiz um pouco prolixa, no que eu estava tentando explicar, e, pretendo sim, claro, melhorar, muito obrigada pelo que o senhor falou, e sobre a estrutura do texto, a parte escrita, é, eu, eu confesso que, eu não, não, não estava tão ciente disso, então, peço, peço desculpas, agora, sabendo disso, com certeza, vou, vou tentar organizar, para poder publicar, porque, realmente, é, é algo que eu pretendo, e, só, uma última coisa, para começar a falar sobre o professor, sobre o professor Gilberto falou, é, sobre, quando o senhor falou sobre, tem uma parte que está usando cidade com outra cidade, cidade com outro país, então, isso fica um pouco confuso, é, é porque as ações da cidade em si, elas não foram necessariamente feitas com um, só uma cidade, quando eu, quando eu falei sobre o nome do país, e eu acho que, é, o, o curioso, o interessante da, da diplomacia de cidades é isso, é como a cidade em si, ela consegue se relacionar, tanto com outras cidades, quanto com outros estados, como também com os outros países, porque, torna esse leque bem abrangente, e, traz essa proximidade, de que, quanto maior, o grau de, de, de relação, que aquela cidade está tendo com aquele outro ator internacional, mostra que ela está tendo um protagonismo muito maior, então, eu acredito sim, que, quando o senhor falou que não ficou tão compreensível, claro, eu posso melhorar, com certeza, tentar deixar mais evidente que, é porque sim, a cidade teve uma relação com aquele país, e com aquela cidade daquele país, sim, mas, basicamente, eu acho que, o que me, que houve uma falha de compreensão, foi só, essa questão de como, como foi abordado, porque a cidade, ela se relacionou com, por exemplo, a Fortaleza, ela se relacionou com Montese, que é uma cidade da Itália, mas ela também teve uma relação com o embaixador do Peru, não foi com nenhuma cidade do Peru, e daí, tipo, eu não teria como eu botar aí uma cidade, ou a Capela, não, porque não teve, então, a forma que a cidade teve essa relação, que, que eu tentei apresentar, mas sim, eu, eu, eu agradeço muito pelo que o senhor falou, porque, realmente, eu, eu acredito que, eu, parte de eu ter chamado o senhor para a minha banca, é porque, o senhor já realizou vários trabalhos meus, então, sabe que, que eu, eu acredito que o senhor é bem neutro, e justamente, quando o senhor falou que, ah, não estou tão ciente do tema, então, vou ser uma pessoa que vou consumir esse conteúdo, tipo, meio que em primeira mão, então, sim, eu acredito que foram muito, muito válidos os seus apontamentos, acredito que eu tenha respondido todas as considerações que o senhor me passou, sobre, só, Bruno, só uma notícia, Bruno, ok, tá, perfeito, à vontade, desculpe, obrigada, professor Gilberto, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado participar da minha banca, as considerações do senhor realmente me deixaram muito feliz, esse trabalho realmente é uma coisa muito importante para mim, é algo que, que eu queria que fosse bem mais grandioso, mas, realmente, eu vou trabalhar para que seja mais do que, do que como está, realmente, eu acredito que os apontamentos que o senhor fez quando falou que realmente a cidade, ela tem uma, tem essa, 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 essa problemática com, com as pessoas que fazem a parte da internacionalização, ela é muito evidente, em várias outras cidades, não são cargos com pessoas competentes, com pessoas especializadas, e sim cargos de confiança, e isso prejudica muito a ação de Fortaleza, e um dos motivos, curiosamente, de eu ter escolhido o período, o corte de tempo, que eu não quis apresentar, por ser um, talvez, não sei, talvez parcial, é que foi no ano, no período do governo, de 2015 a 2020, que houve a primeira iniciativa da cidade de Fortaleza, de ter uma tentativa de internacionalização com uma coordenadoria, e houve ações que deram esse início, mas, sinceramente, é algo mesmo a se trabalhar, porque quando houve o final do período do governo do prefeito que estava, ele teve, teve essa ruptura, teve essa quebra, não teve mais nenhuma ação internacional, com tanta efetividade, porque, realmente, volta a ser cargos, apenas de confiança, não tem a necessidade de querer tornar a cidade, uma cidade internacionalizada, e isso é uma pena, porque, não só a Fortaleza, mas como há muitas cidades, muitas capitais, no Brasil, que tem uma capacidade muito grande, de ter, esse protagonismo internacional, infelizmente, não tem, por essas questões, burocráticas, que a gente passa pelo nosso país, e, também, quando eu, eu percebi que, eu esqueci de, citar, o livro principal que eu usei, foi o livro do Silvio de 2021, e eu não citei na bibliografia, porque, quando eu coloquei, eu pensei que eu tinha duplicado, e daí, eu, sem querer, excluí, mas, eu já, eu já, ajeitei, para quando eu mandar, fazer todas as alterações, que vocês me passaram, eu realmente, deixar tudo bem direitinho, para ser publicado, porque, não tem nem como eu, eu cometer uma gafe dessa, chamei o professor, e não citei o livro que eu usei, desculpa, mas, sinceramente, é, é algo que estou, estou trabalhando, para melhorar, é, foi, foi muito, muito, é, foi muito, forte, eu vi, é, de que, realmente, o trabalho, foi um trabalho bom, e, e sim, como o professor Bruno falou, que já, eu vi outros trabalhos meus, sabe como é que, que, que eu, que eu escrevo, e, como esse trabalho, realmente, tem muito a melhorar, reconheço de verdade, que tem muito a melhorar, é, mas, quero deixar claro, que eu, o que eu puder fazer, para melhorar esse trabalho, eu vou fazer, porque ele, é uma coisa muito importante, para mim, e, eu acredito, que também, já tenha respondido, que, os apontamentos, que o senhor falou, os que eu anotei, e, sobre as leituras, sobre, para a diplomacia passiva e ativa, vou ler sobre, sobre o Armando Galo, já tinha ouvido falar, então, muito obrigado. Maravilha, obrigado também. Professor Gilberto. Senhor Renato, agora, a minha reforma, está um pouco ativa, aqui em cima, saiu de passiva, e está no ativo, mas, eu só queria fazer, um comentário, em relação à argüição do professor Bruno Renner, e o que eu gostaria também de concordar, com os pontos que você colocou, Bruno, e apenas, da minha parte, eu não teria nenhuma reserva, de que o Estado da Arte ficasse no final, porque me parece que isso é mais dentro, é um tema mais interno à córpores da Federal de Santa Maria, a gente sabe que há regimentos, há regulamentos próprios, que trabalham no TCC, e o trabalho científico, entretanto, se for mantida o Estado da Arte no final, eu entendo que caberia uma explicação, uma justificativa textual, para corroborar esse procedimento que é atípico, dentro do trabalho científico. Só queria deixar isso claro, porque eu não teria nenhuma reserva, caso, com o professor José Renato também, como orientador, juntamente com a Anelaine, resolva manter essa estrutura, mas eu diria que necessitaria realmente de uma justificativa para essa manutenção. No resto, estou satisfeito com as respostas da Anelaine. Muito obrigado. Muito obrigada. Maravilha, então, Ana. Obrigado, professor Gilberto, professor Bruno. Então, só fazendo aqui umas considerações finais, antes de passarmos para a sala e deliberarmos a seta da nota da Ana, e também da aprovação, possibilidade de aprovação. Ana, foi uma alegria te orientar, eu acredito que foi uma correria, temos que admitir, de fato, mas eu fico satisfeito de te orientar, porque você sempre foi uma aluna muito dedicada, uma aluna muito motivada, como o Bruno deixou muito claro, você sempre foi uma aluna muito criativa, e uma personalidade muito extrovertida. Normalmente, alguns alunos e alunas têm uma característica de serem um pouquinho introvertidos demais, ou serem extrovertidas demais. Eu quero trabalhar na parte mais ativa, mais prática, de realmente fazer a paradiplomacia, professor. Não só criar a parte acadêmica. Desculpa, continue. Não, tudo bem. E eu acho que o seu trabalho tem uma ousadia intelectual em diversos momentos, recortes, categorias analíticas utilizadas. Essa escolha que você fez, você sabe que me causou um certo espanto, uma certa perplexidade de colocar ao final do trabalho. E eu fazia as perguntas, você me respondia, sempre de uma forma muito categórica, de uma forma muito incisiva, e isso eu sempre gostei da sua personalidade. Bom, o que ficou claro, tanto na fala do professor Gilberto, quanto do professor Bruno, o seu trabalho é um trabalho científico, quanto ao trabalho científico inacabado, e que merece um novo esforço de uma nova revisão textual, uma revisão metodológica e revisão no formato. Ana, também te agradecer por ter feito essa escolha da banca, do Bruno, do Gilberto, dois excelentes professores, dois excelentes pesquisadores. Eu acho que também, para mim, foi um grande aprendizado ouvir o professor Gilberto pela primeira vez. Sempre tive a vontade, o desejo de conhecê-lo, e o Bruno também, que a gente já se conhece há muito tempo, aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Nesse ano até teve uma situação atípica, né, Bruno? Participar como membro de banca, de concurso público, né? Então, para mim, foi uma experiência muito magnífica, né? Ouvir as leituras atentas, os comentários pertinentes, as boas sugestões e os bons comentários. Ana, precisamos fazer uma boa revisão do seu trabalho, para que você possa fazer o depósito final, né? Perfeito. Professor Gilberto, Bruno, não sei se vocês estão com o link, vamos para outra sala rapidamente, para a gente deliberar sobre a nota e a gente conversar um pouquinho. Eu sugiro aqui que vocês fechem a câmera e o áudio, né? Deixo o áudio aqui desligado aqui, para que a gente converse por lá. Ana e os demais presentes, aguarde um pouquinho, que daqui a pouco a gente já retorna. Professor, eu não tenho certeza desse outro link. Como que... Deixa eu ver esse aqui, só um minutinho. Eu vou compartilhar aqui, mas o pessoal fica claro que não vai entrar na sala. Vou colocar aqui no chat. Também. Vou ficar com duas vozes. Esse outro aqui, né? Está ótimo. Vou entrar lá, então. Acho que ele só pede o prazo. Isso. Tchau, Ana. Tchau. 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 Vamos ver, Ana. Professor Gilberto. Ah, maravilha. Então, Ana. Ana Helene Guimarães Flávio, eu e o professor Bruno Renner, professor Gilberto Marco Antônio Rodrigues, deliberamos, então, em relação à sua aprovação. A gata aparecendo aqui. você foi aprovada com a nota final 8, então você futura agora bacharel em relações internacionais, internacionalista parabéns pelo trabalho, vamos fazer as correções, vamos fazer todos os ajustes necessários, mas o mais importante que você está aprovada dia 29 ou 30, não lembro agora terá então a formatura de gabinete para a conclusão de mais essa etapa na sua carreira, na sua trajetória aqui no curso de Arrida, Universidade Federal de Santa Maria, parabéns Muito obrigada professor, muito obrigada que é isso gente, vocês amam, eu sei foi muito boa, muito obrigada, estou brincando Nossa, muito obrigada estou muito nervosa, mas muito obrigada obrigada Ok, pessoal agradeço por vocês terem assistido fiquem bem professor Bruno, professor Gilberto agradeço novamente a participação de vocês. Obrigado, parabéns Anelane sucesso maravilha, vou encerrar então a gravação mas novamente obrigado uma boa quinta-feira para todos nós parabéns Ana obrigado professor obrigado a todos, tchau, bom dia tchau, obrigado obrigado